Cinco anos, uma mão cheia de anos. São mais de mil programas, são mais de duas mil horas em direto, diariamente, a fazer-lhe companhia. Esta viagem começou em 2019 com tantas emoções, tantas histórias, tanto do que a vida deve ser. Vamos celebrar esta data juntos em Marvão numa emissão muito bonita e especial. Conto consigo para seguirmos juntos rumo ao futuro. Obrigada. A nossa tarde, esta segunda-feira, na RTP1.